Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Foi como no sonho E te encontrei Mas era de verdade Que eu me apaixonei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Amor não se esconde Ele acontece Quando o meio se espera Ele floresce Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Quando eu a vi Pela primeira vez Fiquei apaixonado Dei um jeitinho De me aproximar E fiquei do seu lado Era uma festa E eu aproveitei Me tirei Me tirei Para dançar Jogou seu charme Pra cima de mim Foi mesmo que me matar Jogou seu charme Pra cima de mim Foi mesmo que me matar Fiquei apaixonado Por esta mulher Estou desesperado E faço tudo Que ela quiser Dou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo Que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Por esta mulher Estou desesperado Estou desesperado E faço tudo Que ela quiser Sou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo Que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por esta mulher Estou desesperado Estou desesperado Estou desesperado E faço tudo Que ela quiser Sou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo o que ela quiser Estou apaixonado Muitas vezes eu quero cantar E não encontro motivos Outras vezes eu quero falar E não encontro palavras Mas o meu pensamento vai longe Ele vai te buscar Vai rasgando o espaço no vento Ele vai te encontrar Nessa minha agonia sozinho Eu começo a lutar Com o meu pensamento em você Eu não sei mais amar E assim vou vivendo De você E assim vou querendo Amar você E assim vou vivendo Sem você E assim vou querendo Estou querendo você Muitas vezes eu quero cantar E não encontro E não encontro motivos Ele vai te encontrar Ele vai te encontrar Nessa minha agonia Sozinho Eu começo a lutar Eu começo a lutar Com o meu pensamento em você Eu não sei mais amar Eu não sei mais amar Sem você E assim vou querendo E assim vou querendo